Depois de várias denúncias, a polícia botou as mãos em um vagabundo que andava tocando terror lá em Taguatinga. E aí não teve jeito, né? Ele e o amiguinho, menor de idade, vieram parar. Sabe onde? Aqui, ó, na nossa tela. Como é que foi a situação aí do roubo? Não? Tem certeza que não sabe? Você nunca foi preso por roubo, não? Não? Foi preso por quê? Fala alto. Nunca foi preso? Já foi preso ao que saiu. Por quê? Assalto. Assalto, ah, tá. No momento que eu tava colocando a minha filha no banco de trás, né, que eu tava com a cabeça dentro do carro, eles chegaram, ela colocou a arma nas minhas costas e anunciou o assalto. Aí eu vi que era três caras, né, só um que tava com a arma. Aí eu tirei a BB, só falei com eles que ia tirar a BB primeiro. E tirei a BB e passei a chave pra eles e eles levam a ajuda do local. E dessa vez não foi você não, embora a vítima esteja falando que foi você. Tá certo. Já tem um homicídio, né? Beleza. Realmente isso aí, deu pra ver que ele tava. Aí com a ajuda aí das notícias aí das redes sociais aí, ajudou um pouco e já com o serviço da polícia aí deu tudo certo. Graças a Deus. Beleza.